Pra você que é apaixonada pela combinação de tênis e saia, esse é o vídeo certo pra você. Fica comigo porque eu vou dar várias dicas pra você arrasar com esse combinadinho perfeito que todas as mulheres gostam. Sejam muito bem-vindas ao meu canal, meus amores. Aqui é Michelle Oliveira. Se já gostou desse assunto, já se inscreve nesse canal, já curte esse vídeo, já ativa as notificações e manda pras suas amigas, meu amor, esse vídeo, porque como eu sempre falo, coisa boa a gente compartilha. Vambora pra primeira dica pra gente estar usando saia com tênis. A primeira dica a gente vai começar pelo modelo desse calçado. Então o primeiro modelo pra gente estar usando o tênis é com tênis branco. Esse modelo mais sequinho, esse modelo mais slim, esse modelo que não tem muita informação no tênis, porque esse modelo, claro e com toda certeza, é o mais fácil de se combinar. O tênis branco, ele é perfeito pra você fazer um look mais clean. Uma boa opção pra você estar usando saia com tênis e o tênis branco é com uma t-shirt. Essa combinação vai deixar você com uma proposta mais básica, mais informal, mas muito moderna, feminina e sim com essa cara clean, que é isso que a gente gosta. Você pode escolher uma t-shirt listrada, lisa, temática, com frases, coloridas, enfim. Você vai fazer essa adaptação de acordo com a tua personalidade. Mas essa composição garante esse ar muito mais jovial, descontraído e combina com tudo, sem perder a elegância e sim esse ar bem feminino, mais moderno, tudo ao mesmo tempo. Sucesso essa combinação. Outra coisa é com a camisa. Sim, meu amor, o que eu amo, gente, na moda e o que eu amo e tem muito a ver com o meu estilo é esse mix que a gente consegue fazer de peças mais formais, com peças menos formais, com peças básicas, despojadas, românticas, tudo ao mesmo tempo. Se você perceber, uma saia, uma camisa e um tênis são peças de estilos totalmente diferentes, mas que juntas compõem uma produção com muita personalidade, estilo e elegância, que é isso que a gente ama aqui nesse canal. É sobre isso, mulheres cheias de personalidade, mas com muito estilo, conforto e é isso. Ah, e se você está amando esse vídeo de saia com tênis, já vai deixando nos comentários de vários corações, porque aí eu sei que vocês estão amando conteúdo de saia e de tênis. Eu vou trazer mais dicas para vocês, coisas mais diferentes e é sobre isso. Deixa nos comentários vários corações, meus amores. Vai lá que é de graça. Outro modelo de tênis, gente, é o All Star. Esse All Star é um tênis super atemporal, que já vai lá fumaça os anos que ele já está rodando aí no mercado e sempre tem uma forma nova de usar, uma proposta nova para cada mulher e com cada estilo. Eu recebi um comentário aqui falando assim, ah, mas não tem nada de diferente. Mas a verdade é que muitas vezes aquilo que não é novo para mim é novo para você e o que é novo para você não é para mim. Então o fato de você saber como combinar não significa que isso seja a realidade de todas as mulheres. como eu aprendo gravando vídeo para vocês, combinações novas, formas novas de se usar. Não vou trazer para vocês coisas novíssimas, não. Eu estou aqui para ajudar vocês e principalmente para vocês olharem as propostas e começar a identificar. Eu gosto disso, isso eu não gosto. Nossa, isso faz parte do meu estilo. Vocês começarem a se descobrir e em cima disso vocês criarem as próprias propostas de vocês. O meu maior objetivo é ajudar vocês a se descobrirem e inspirar vocês a criarem. Então, mas vai ter algo novo? Não. Mas sim vai ter uma mulher nova sabendo o que ela gosta de usar. E como eu posso estar usando isso? Já consegue montar uma composição mais moderna e mais estilosa. Como? Agora eu vou mostrar para vocês que o tecido que eu escolho consegue também trazer essa mudança e dar um toque mais de modernidade. Quando eu trago um tênis, uma saia, eu trago couro para essa proposta, esse tecido, né? PU. Esse tecido, ele garante essa proposta. Quando eu também trago jeans nessa composição de saia e tênis, esses tecidos já tem como característica essa pegada mais moderna. Então, automaticamente, ele traz esse plus para a sua produção. E é claro que para garantir também essa proposta mais moderna, você fazer uma associação com os acessórios marcantes. Porque os acessórios também conseguem dar um plus nessa sua produção. Não é só uma peça e um calçado, mas os acessórios também fazem toda a diferença na tua composição, também garantindo looks mais modernos. Eu quero dar uma super dica para vocês aqui. A loja Lunoset Semi Joias é uma loja que tem peças atemporais, minimalistas, orgânicas, que estão super em alta, peças modernas, que associando a essa produção, consegue garantir para vocês. Aqui na tela eu vou deixar o meu cupom de desconto, vou deixar aqui o QR Code. Vai lá, conhece o site. A partir da terceira peça, já entra com o valor de atacado. Ainda tem o meu desconto. E ainda por cima, você pode ajudar outras mulheres a brilhar, melhorar a sua condição financeira e se tornar uma revendedora. Vai lá, conhece essa loja, porque eu já estou apaixonada. Inclusive, todos os meus acessórios é lá da Lunoset. Tudo de muita qualidade e feito assim, realmente para ajudar a gente a brilhar melhor. Vai lá e conhece essa loja. Próximo modelo de tênis. Aí, meu amor, vem o surto coletivo, que eu confesso que antes eu... Agora eu já olho assim. Pera lá. Talvez se eu experimentar, é uma oportunidade. Sim. Não briguem comigo. É o Adidas Samba. Sim, é estranho. É engraçado. É muito masculino. Mas, olha o que eu falo para vocês. Nunca eu calcei. Acho que não estou preparada, mas eu olho algumas produções com esse tênis. Eu acho incrível como ele combina e deixa algo moderno. Talvez você goste, talvez você não goste, mas é inegável que existem produções que a gente consegue se montar com esse tênis. E aí, esse tênis dá para você brincar com looks mais coloridos e mais descontraídos. Percebe que eu tentei trazer três modelos de tênis e montar três propostas para três tipos de mulheres diferentes? Se um não te agradar, algum desses vai. Ou todos podem te agradar. E aí, você vai ter um mix maior de possibilidades de estar usando com tênis. Eu estou doida para experimentar uma produção assim. Para ver se eu vou olhar no espelho, porque é assim que eu entendo, tá gente? Tem coisas que eu olho no espelho e eu consigo me ver. Aí eu me dou uma oportunidade. Tem coisas que eu experimento, olho no espelho e falo, definitivamente essa pessoa não sou eu. Então, beijo meu amor, fica aí realmente. Te acho bonito, mas não dá para me usar. Então, essa proposta é uma proposta mais fashionista, mas eu confesso que eu vou fazer um provador e vou montar um look desse, vou mostrar para vocês, vou dar minhas opiniões e eu quero saber o que vocês vão achar. Outra coisa também que super combina com a de da samba, colete. Todo tipo de colete, dos mais alongados, dos mais curtinhos, usando como terceira peça ou usando como uma blusa, fica super perfeito e estiloso. Também dá para você usar com licor. É uma combinação mais invernal, mas ao mesmo tempo com uma peça mais leve, que é a saia e esse a de da samba. Gente, fica um look assim muito estiloso. Mas antes eu não gostaria dessas produções. Hoje eu já olho e já penso assim, é... vou tentar. Deixa no comentário para mim se você sumiria esse risco de experimentar esses looks mais diferentes com a de da samba. Ou coloca aí, socorro Deus para essa proposta. Porque aí eu vou entender que o socorro Deus não dá para usar. Gente, campou muito, né? Abafa! Outra coisa, modelos esportivos. Esse tênis esportivo não cabe para usar com tudo, mas fica muito perfeito para você montar propostas high-low. Você juntar peças formais com peças informais. Quando eu misturo esses dois tipos de peças, eu crio essa proposta high-low, que é essa mistura de estilos num look só. Então, quando esse tipo de proposta, cai muito bem esse tênis esportivo, porque ajuda também a desconstruir essa proposta. Então, dá para você fazer esse mix desse tênis com um blazer em diferentes propostas. Garante, sim, você colocar esse tênis, uma saia e um blazer. Meu amor, fica estiloso demais. Talvez seja muito para você, ou talvez não. Mas, como eu falo, dá uma oportunidade, pelo menos, de experimentar para ver se serve ou não. Mas, é garantido que é um look muito estiloso. E lembre-se sempre, meus amores, que aos olhos do pai, você é uma obra-prima. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.